E Mônica Rambô se transformou numa super heroína no novo episódio de WandaVision, recebendo superpoderes. E nesse vídeo, você vai entender quais são os poderes da Mônica Rambô nos quadrinhos. Fala, jovem herói! Aqui quem fala com você é o Jonathan Maia. E olha, você tá no canal que conta a história do seu personagem favorito. E hoje, a gente vai falar sobre o sétimo episódio de WandaVision. E olha, eu segurei muito pra soltar esse vídeo porque eu não queria lhe dar algum spoiler, já que acontecem duas revelações super importantes nesse episódio. E você pode conferir a segunda revelação clicando nesse card que tá aparecendo agora na sua tela. Vamos começar esse vídeo falando sobre a Mônica Rambô, uma personagem superpoderosa que fez a sua estreia no MCU no novo episódio de WandaVision. Mas, pra você assistir esse vídeo, você tem que se inscrever aqui embaixo do nosso canal e se tornar também um herói de hoje. A gente faz vários vídeos sobre WandaVision e você vai entender muita coisa sobre essa série aqui no nosso canal. E eu tenho certeza que você vai entender muita coisa aqui. Então não esquece de se inscrever. Vamos começar esse vídeo falando primeiro o que são os poderes da Mônica, já que ela é uma personagem com um extremo potencial nos quadrinhos. A Mônica Rambô vai ter o poder de se transformar em pura energia. Na realidade, ela se manifesta como se fosse pura energia. E com isso ela é dotada das mais diversas habilidades, já que ela é quase como se fosse feita de pura luz. Vamos começar com a primeira habilidade da Mônica nos quadrinhos. Por ser feita de luz, ela pode se teletransportar utilizando somente um feixe de luz. Sim, ela consegue passar todas as suas partículas pela luz e se materializar em outro lugar. Uma habilidade muito roubada, mas não tão roubada como a nossa próxima habilidade, já que Mônica Rambô também vai possuir a habilidade de ser quase que uma metamorfa. Isso mesmo, metamorfos são pessoas que podem utilizar a seu poder para se transformar em outras pessoas. E a Mônica Rambô também vai ter essa habilidade, já que por controlar a luz, ela vai conseguir fazer com que a gente veja o que ela quer mostrar. Por conta disso, ela funciona quase como a mística dos X-Men. Ela pode se transformar na pessoa que ela quiser. E nos quadrinhos, ela já utilizou até essa habilidade para se transformar na Capitã Marvel. Um poder excessivamente incrível dessa personagem. Mas não se compara também ao nosso próximo poder que a gente vai falar aqui, já que a Mônica também é invisível. Isso mesmo, a Mônica tem o poder da invisibilidade. Isso até é um conceito de física, já que a luz tem que bater no objeto e retornar para que a gente consiga ver. A Mônica simplesmente consegue mudar ali as suas partículas e fazer com que a luz atravesse o corpo dela e vá para outro lugar. Então a gente vê o que está passando por ela. A gente vê através da Mônica. E essa é uma habilidade incrível, já que a Mulher Invisível da Marvel que tem esse poder. E a Mônica tem outros poderes e ainda também tem essa super habilidade. A Mônica também vai ter outras habilidades excessivamente comuns de super-heróis. Como, por exemplo, super-força, super-resistência e também super-velocidade. Mas também tem uma outra habilidade incrível. Como, por exemplo, aumentar o seu tamanho. A Mônica pode utilizar a energia para ficar manipulando o seu tamanho e se tornar uma personagem gigantesca. É um poder muito legal. Outro poder que a Mônica também vai ter é a de poder absorver energia. A Mônica pode tanto manipular quanto funcionar como se fosse uma bateria. Se carregando, ela vai absorver as energias e vai ficar cada vez mais forte. E ela também vai poder liberar essa energia, lançando uma rajada de energia com seus punhos. Então, além de absorver energia, ela também pode soltar feixes de luz excessivamente fortes nos seus inimigos. Possuindo ali, além de habilidades corpo a corpo, também habilidades de raios de luz. E com isso, a gente vai chegar no último poder da Mônica Rambô mostrada nos quadrinhos. A Mônica possui a habilidade de ser imortal. Ela não vai precisar se preocupar em, por exemplo, envelhecer, já que ela é feita de pura luz. E a luz sempre se renova. Então, Mônica ganhando o status do universo da Marvel Comics, o dom da imortalidade. Então, ela não pode, em nenhum momento, perder a sua vida em combate, já que ela é feita de pura luz e pode simplesmente se desmaterializar e por aí vai. A Mônica também tem nos quadrinhos uma outra super habilidade. Ela tem a intangibilidade, que é o poder do Visão. Ela pode fazer com que objetos passem através dela. E como que ela faz isso? Cara, ela é feita de pura luz. Então, ela simplesmente pode ali distorcer o seu corpo e fazer com que o objeto passe por dentro dele. Uma habilidade totalmente roubada que possui a Mônica Rambô. E é por conta disso que a Mônica foi introduzida agora no novo episódio de WandaVision, já que o Westville está fora de controle e somente a Mônica pode auxiliar a Wanda a conseguir impedir os nefastos planos de Agatha Harkness. Bem, Jovem Herói, esse foi o nosso vídeo de hoje falando um pouco sobre os poderes da Mônica Rambô. Se você gostou desse vídeo, cara, clica aqui no botão do like. Eu quero muito ver a força de WandaVision no nosso canal, porque a gente fez uma playlist que você pode conferir aqui do lado, falando sobre todos os personagens e todos os episódios de WandaVision. Eu tenho certeza que você vai entender muita coisa aqui no canal, porque a gente fez muitos vídeos explicando essa série. A gente se vê no nosso próximo vídeo, um dupla H pra você e um ex-cataplast.